Chegamos aqui na orlinha, ó, já vimos, hum, tem um lugarzinho lá que eu acho que vai dar pra gente ir. E aqui desse lado, ó, tem uns quiosquinhos e também tem banheiro público, que é muito importante. Tem até tomada ali, ó. Ó, tomadinha. Gostei, gostei. Olha, pena que não dá pra estacionar do lado, né? Tem docinha ali, parece. Olha só, gente, quiosquinhos, tudo público aqui, ó, da hora. Valeu a pena então, né, os seis quilômetros de terra. Chuveirinho, tá bom, tá digno de uma prainha aqui no lado do Lago de Furnas. Não sei, ainda como é pra tomar banho, né, mas a orlinha aqui tá legal. Tem chuveirinhos, casquinhos, mas ali adiante tem uma pracinha também, vamos lá olhar. E depois de curtir a beleza de Boa Esperança, nós seguimos viagem em direção a Três Pontas, ainda no estado de Minas Gerais. E lá chegando, descobrimos o distrito de Pontalete, que ficava a 25 quilômetros de distância da cidade, sendo um pedaço do seu percurso de estrada de terra. Como eram apenas seis quilômetros de terra, decidimos arriscar e ir até lá, conhecer e mostrar pra vocês. Aí, pessoal, estamos chegando aqui no Pontalete. Estradinha de chão aqui na finaleira, safada. Tremendo tudo. Já estamos, assim, com o cérebro chacoalhando dentro da cabeça, mas tá chegando. Já dá pra ver o lago. Esse aqui também é o Lago de Furnas, uma ponta dele, né, na cidade de Três Pontas. E o Pontalete é um pequeno distrito às margens do lago. Aqui moram apenas, apenas, né, ou também pode ser bastante, 2.600 pessoas. Olha aí, pessoal. Aqui já é a entrada principal. Já vai chegar ali, tem uma igrejinha e tal, uma orlinha, já vai chegar na beira do lago. Bem pequenininho mesmo, mas eu achei bastante, bastante gente, né, no distrito. É. Chegamos. Tem toda a área, né, urbana, nesse núcleo mais urbanizado. Ah, é verdade. E na área rural, né. Não mora todo mundo aqui, né. Aqui é a igrejinha, tem uma pracinha bem bonitinha. Eu vou parar no estacionamento ali, a primeira gente, vou descer lá embaixo. Ah, é, tem estacionamento ali. Já vamos encostar ali. Olha só que gracinha, tudo bem arrumadinho. É, gostei. Tem sinal do celular. Tem sinal. E ali embaixo de uma hora. Eu não posso parar embaixo da mangueira, as mangas do carro. Hum, mangas. E é isso aí, pessoal. Valeu os seis quilômetros de terra. Aparentemente o lugar é bem gostosinho, né. Então agora a gente vai dar uma descidinha ali embaixo, dar uma olhada, ver se a gente encontra uma vaguinha na beira do rio pra gente montar o modo acampamento, que a gente tá precisando parar um pouquinho, uma semana assim no lugar, pra dar uma descansada, fazer uma faxina, trabalhar e também dar uma economizada, né. Que é se manter na estrada, é gasto todo dia e a verba é curta. Então é isso aí, vamos lá com a gente. Ó, pessoal, chegamos aqui na orlinha. Ó, já vimos, hum, tem um lugarzinho lá que eu acho que vai dar pra gente ir. E aqui desse lado, ó, tem uns quiosquinhos e também tem banheiro público, que é muito importante. Tem até tomada ali, hein. Ó, tomadinha. Gostei, gostei. Olha, pena que não dá pra estacionar do lado, né. Olha só, gente, quiosquinhos, tudo público aqui, ó, da hora. Valeu a pena então, né, os seis quilômetros de terra. Chuveirinho. Tá bom, tá bom, tá digno de uma prainha aqui no lado do Lago de Furnas. Não sei ainda como é pra tomar banho, né, mas a orlinha aqui tá legal. Tem chuveirinhos, quiosquinhos, mas ali adiante tem uma pracinha também, vamos lá olhar. A gente aqui tem uma pracinha pras crianças, né, uns brinquedos. Um prédio aí. Tem uma ilha ali, né, que não é? Aham. Ou é uma ponta, né. Ah, a balsa é aqui. E ali do outro lado também tem mais uma orlinha. Aqui funciona uma balsa que atravessa lá pro outro lado. Lá tá ela. Lá na cidade de Paraguaçu. E tem mais essa orla aqui. O sol tá quente pra caramba. E tem um trapixezinho, bem legal, né? E aí, o que você descobriu? Tem um mercadinho ali em cima e tem mais um pouco de orla pra cá, vamos ver. Manga, gente. Tem muita manga. Olha o tanto de manga no chão. É a época das mangas. E por último, chegamos aqui e tem uma academia. Pra quem quiser se exercitar, enfim, de tarde deve vir bastante gente aqui. Chegamos aqui nessa mangueirona no meio da praça. Olha só, a gente tá carregadinha de manga. E o pessoal já deixa um atacuar aqui, ó. Pra quem quiser parar e pegar uma manguinha. É claro que a gente vai levar a manguinha pra comer depois também, né. Nós voltamos aqui na rua da Kombi. Subidinha. Subidinha. São os principais pontos turísticos do município de Três Pontas. E se destaca pelos espaços de lazer às margens do lago. No local, no local é possível encontrar bares, restaurantes e quiosques, que oferecem especialidades culinárias, como a traíra sem espinho e tilapia. O nome Pontalete surgiu devido à ponte de madeira que existia no local atravessando o Rio Verde. O distrito se localiza na confluência dos rios Verde e Sapucaí. Possui ruas pavimentadas, rede elétrica, água encanada, praças, além da balsa, que liga Pontalete a outros municípios, como Varginha, Eloy Mendes e Paraguaçu. Em 2012, um projeto de revitalização efetuou a construção de uma grande calçada na orla e outras obras de infraestrutura, com o objetivo principal de atrair turistas para a localidade, que além da beleza natural, também possui uma bela praia artificial. E essa prainha aqui em Pontalete, na cidade de Três Pontas, é o nosso quintal aqui de hoje, onde estamos trabalhando já, olha aí pessoal. Aproveitando o dia de sol de hoje, já colocando a mantinha aqui de molho. Deixamos o Pontalete e passamos brevemente pela cidade de Varginha, bastante conhecida pela polêmica aparição de OVNIs nos anos 90. Mas dei uma olhada ao redor e não encontrei nenhum ET de verdade. Então, seguimos adiante rumo ao próximo destino. Tchau. 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 Tchau.